Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Sáfrica, e este é o Morning Call desta quarta-feira, 18 de maio. Ontem, o Ibovispa encerrou mais uma sessão em alta, seguindo o movimento das bolsas americanas e engatou a quinta sessão consecutiva no positivo. Os mercados reagiram à fala do presidente do Fed, Jerome Powell, após ele afirmar que o Banco Central dos Estados Unidos continuará insistindo em apertar a política monetária até ficar claro que a inflação está arrefecendo. Além disso, a notícia de que os números de Covid na China estão diminuindo, causando uma flexibilização nas restrições do país, também deu fôlego para os principais mercados globais. Por aqui, na agenda de indicadores, o GP10 avançou 0,10% em maio, número abaixo do esperado pelo Safra e pelo Consenso do Mercado. O resultado representou uma forte desaceleração em relação à taxa de 2,48% registrada em abril. Na abertura, o índice de preços ao produtor recuou de mais 2,81% para menos 0,08%, enquanto o índice de preços ao consumidor também desacelerou de 1,67% em abril para 0,54% em maio. Com esse resultado, o GP10 acumula alta de 7,73% no ano, enquanto a variação acumulada em 12 meses é de 12,13%. Já nos Estados Unidos, as vendas totais no varejo tiveram desempenho em linha com o esperado em abril, apresentando avanço de 0,9%, antealta de 1,4% em março e expectativa de crescimento de 1%. Na terça-feira, o Ibovespa encerrou em alta de 0,51% aos 108.789 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em baixa de 2,14%, cotado a R$ 4,94. A temporada de balanços do primeiro trimestre chegou ao fim, com as empresas listadas em Bolsa divulgando os dados operacionais. Na visão do Safra, os números reportados vieram ligeiramente acima do último trimestre de 2021, com alguma melhora nas principais linhas. Nosso time de análise estimou que quase 50% dos resultados vieram acima das nossas expectativas, enquanto 17% ficaram em linha e 33% abaixo da projeção. Em relação aos números, analisamos que a receita líquida das empresas cresceu 27%. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceu 34% e o lucro 118% em comparação com o mesmo trimestre de 2021. Na agenda de indicadores de hoje, seguimos sem um grande destaque. Vale mencionar que o mercado monitora a análise da privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União. No cenário internacional, a Zona do Euro publica dados sobre o índice de inflação ao consumidor em abril. Esses foram os principais destaques do Monocall do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.